boa tarde pessoal tudo bem bom me perguntaram como é que eu tinha feito a filmagem coloquei no tripé aqui e vim eu encaixo o celular aqui deixa eu ver e faço isso aí né então foi assim que eu fiz o meu vídeo né esse vídeo vai ser patrocinado pela crosta né Felipe muito muito obrigado e a cobra com né Nespoli também muito muito obrigado tá certo vou mostrar aqui como é que eu utilizo o meu revolver falando da alinhamento ao sem massa e gatilhada tá certo tentando atirar aqui nesse alvo 5 metros e no metal 6 metros né metal 6 metros alvo 5 metros aqui como é que é para fazer a o alinhamento ao sem massa perfeita ok então vamos lá pessoal é pegando o revolver aqui né vou carregar minha arma normalmente com três munições né vem aqui mais três tá com eu posso colocar de um por um com certeza pode sim né eu gosto de botar 33 tá um pouquinho alto vou tentar baixar um pouquinho a câmera aqui que agora tá bom então vamos lá se você alinhar perfeitamente a massa de mira diante a alça com certeza o tiro vai lá onde você quiser foco na massa massa de mira perfeita puxando gatilho constantemente sem perder massa de mira puxando gatilho sem perder alinhando perfeitamente ao sem massa perfeitamente ao sem massa deu uma leve travada no revolver né acontece isso com revolver e vai atirando sem perder massa de mira saiu levemente torto para o lado né traz no gatilho constantemente efetuando disparo saiu levemente para o lado também abre né e já tá utilizando a vareta de extração então vamos lá se você alinhar perfeitamente a massa de mira diante a alça com certeza o tiro vai lá onde você quiser foco na massa massa de mira perfeita puxando gatilho a massa perfeitamente ao sem massa deu uma leve travada no revolver né acontece vamos lá Vamos lá carregar ali com mais É um Dois, três, munição Mais três munições Então fechou o armamento Dedão esticado Alinhamento perfeito da alça e a massa Dedo no gatilho Puxa ele constantemente sem perder massa de mira Puxando o gatilho um pouquinho mais rápido Sem perder massa de mira Puxando o gatilho mais rápido sem perder massa de mira Sem perder massa de mira diante a alça Mais uma vez Vamos ver sem perder massa de mira Está saindo um pouquinho alto Esse também saiu meio alto Seis disparos, checa Descarrega Arma aberta Alinhamento perfeito da alça e a massa Dedo no gatilho Puxa ele constantemente sem perder massa Esse também saiu meio alto Seis disparos, checa Descarrega Vamos lá dar uma conferida Onde que pegou Vamos lá Não tem plano nenhum Como eu tinha comentado Saiu um pouquinho alto Dá para ver aqui E três Sete tiros aqui E três Certo Vamos lá tentar acertar agora Falar sobre gatilho Gatilhado Vamos lá novamente O que é realmente gatilhado Você força a arma E o tiro sai levemente para baixo Eu vou colocar cápsula vazia Para justamente você entender o que é Puxada perfeita E a gatilhada Puxada perfeita é quando você nunca perde massa de mira Cápsula vazia para não estragar o percussor E vamos lá Puxada do gatilho constantemente Pode ver que a massa de mira não sai do lugar Posso falar, respirar Posso puxar até mais rápido Como eu estou filmando aqui Não dá para tirar tão rápido assim Fazendo visada pela câmera Pode ver que a massa de mira Não sai do lugar Ih rapaz, chuva O que é gatilhado? Você puxar o gatilho No finalzinho fazer isso aqui Puxar o gatilho Fazer isso aqui Alinhou perfeitamente Mas no finalzinho Do milésimo de segundo Fazer exatamente isso Vamos fazer né O tiro na chuva Descarrega Carrega novamente Três Mais Três E vamos lá Então o que é gatilhada? Vocês viram que o tiro saiu grupado ali Entre os cinco e na mão Eu vou mostrar aqui o que é gatilhada Eu quero ficar com medo Vou fazer três em ação sempre Porque é mais fácil Alinhou perfeitamente Só que na hora de puxar o gatilho Faz isso aqui Alinhou perfeitamente E Alinhou Alinhou Acaba aqui Se você for ricar os três tiros Pegou um, dois, três Lá embaixo Fazer três em ação sempre Porque é mais fácil Alinhou perfeitamente Só que na hora de puxar o gatilho Faz isso aqui E aí E aí Acaba aqui, se você for verificar os três tiros, pegou um, dois, três, lá embaixo, tá com essa mira não presta, ele tá com defeito, tá dando um metro abaixo, é a famosa gatilhada, gatilhada também na ação dupla, tá ok, eu vou pegar, alinhei, vem puxando no finalzinho, faz aqui ó, puxei o gatilho no finalzinho, tá tentando segurar o recuo da arma e faz isso, se você for verificar, também pegou um, dois, três, lá fora, nada também na ação dupla. E zero no alvo, vai abrir, ejetar o cartucho, deu uma travada, né, ejetar, arma vazia, vamos lá verificar, não pegou nenhum disparo no alvo, o cheiro pegou basicamente, opa, não dá para ver lá no chão, deixa eu filmar de lado, né, um, dois, três, um, dois, três, famosa gatilhada, tá, o alvo está bem próximo, mas vamos lá tentar efetuar o disparo nesse metal e no outro ali, ih rapaz, vai chover, caramba, vai molhar meu equipamento, vamos lá, mais três, seis tirinhos, metal aqui, seis metros, pista, nunca perca a massa de mira, com certeza eu tiro lá onde você quer, puxando o gatilho sem perder a massa de mira, puxando o gatilho sem perder a massa de mira, lá naquele metalzinho, a não sei quantos metros, mas está longe, alinhando perfeitamente, sem perder a massa de mira, novamente está travando, o revólver, passou um, vai bater em seco, ah não, saiu o disparo, abre a arma, descarrega, nunca perca a massa de mira, com certeza, temos aqui, temos aqui, um, dois, três, um, dois, três, três, três tenta, okei, deixa eu te dar cedo lá dentro, ai tem que ver, vamos lá elsewhere... Aqui te en horse de距夜, nosso, dois, dois um e dois e dois, ó dois, dois, dois dois outra, pega a massa de boca, as u edges aí ocho dois te limpa, depois já tem que ver, Ah não, saiu o disparo Abre a arma Descarrega Arma vazia Arma vazia Tá certo pessoal? Então, opa Quase que eu tropeço, cai aí Então pessoal, não existe segredo Falaram assim, ah mas a revolver é mais difícil Porque é ação dupla Questão de treinar Tá certo pessoal? Então novamente Felipe Sando da Croster, muito muito obrigado O pessoal da Cobra Com Também, muito muito obrigado Nespoli, obrigado aí Pela ajuda Até mais pessoal, tchau